A economia de Pirinópolis gira em torno do turismo, mas há quase 80 dias os turistas não podem visitar a cidade. Para evitar a circulação do coronavírus entre os moradores, o prefeito João Batista Cabral publicou um decreto com restrições como, por exemplo, a realização de eventos, aglomeração de pessoas, funcionamento de bares e decretou a suspensão do funcionamento de pousadas, hotéis e turismo nas trilhas e cachoeiras. Com isso, o turismo entrou em recessão. Os mais de 3 mil leitos da rede hoteleira estão vazios e cerca de 200 pousadas assim, com as portas fechadas. Para que o decreto fosse cumprido, a prefeitura montou barreiras sanitárias nas entradas de Pirinópolis. Agentes de saúde aferem a temperatura dos moradores. Turistas e pessoas que não comprovem residência em Pirinópolis nem são autorizadas a entrar. A PM garante a segurança de quem trabalha na ação. Por causa dessa determinação municipal, o Ministério Público entrou com a ação civil pública para que a justiça interferisse na decisão do município. O Tribunal de Justiça acatou e determinou que o município autorize os moradores de povoados e distritos de Pirinópolis a entrar na cidade. O prefeito disse que não foi notificado sobre a decisão. Seja qual for a decisão tomada em relação ao respeito à nossa Constituição, nós vamos estar aqui com a missão de defender a vida em primeiro lugar. Os moradores só podem sair para a rua com máscara. Pelo decreto, se alguém for flagrado sem máscara, pode pagar multa de 100 reais. Segundo a prefeitura, a medida é para garantir a saúde das pessoas. A Secretaria de Saúde de Pirinópolis informou que cinco pessoas testaram positivo para a Covid-19. Elas foram acompanhadas pela vigilância sanitária, cumpriram os protocolos de isolamento e já estão curadas. A Secretaria garante que não há transmissão comunitária de coronavírus aqui na cidade. Por isso, a Prefeitura de Pirinópolis já estuda a flexibilização do decreto e, aos poucos, autorizar a reabertura da rede hoteleira. Essa abertura tem que acontecer. Nós temos que continuar as nossas vidas, mas continuar de forma segura. Eu venho a pedir a toda a população de Pirinópolis que use corretamente a máscara, que higienize as suas mãos, mantenha o distanciamento. Pirinópolis criou uma unidade exclusiva de coronavírus. A cidade tem apenas 12 leitos comuns para internação para casos suspeitos de Covid-19 e cinco respiradores e nenhum leito de UTI. Pirinópolis tem cinco casos confirmados de Covid-19 e pouco mais de 23 mil habitantes. Se comparar o número de habitantes de Pirinópolis com outros municípios do mesmo porte, o número de casos confirmados de Covid-19 é quase o mesmo. Goianira tem cinco casos e 24.110 habitantes. Minasul, quatro casos e 31 mil habitantes. Itapuranga, quatro casos e 24.832 habitantes. E Alexânia, com cinco casos, entre 20.033 habitantes.